Música Háhu Fulang Mayu, Contentor Sira, sejala o movimento e a Tempo Cala. Diretor-geral do Ministério do Transporte e da Comunicação do Atleta, e a Tine Ringura do Anul Sin Ida, o Governo implementa uma regra senhora, mas a Contentor Sira lhe cumpre. Também a Tempo Bara, o Conselho Ministro sejala o alteração para o NUNE, e a Bela continua a implementar. Documento do Anul Sin Ida, e a Tine Ringura do Novo é o NUNE, a Tine Ringura do Anul Sin Ida, o Governo da Comunicação do Anul Sin Ida, o Governo da Comunicação do Anul Sin Ida, e a Tine Ringura do Anul Sin Ida, o Governo do Anul Sin Ida, que é a Tine Ringura. Comandante Polícia Trânsito, município dele, Inspetor Domingos Sarmento, informa Banheira Contentor, Cirne, rala o movimento latir horas, governo se for sanção na multa. Banheira Contentor, Cirne, rala o movimento latir horas, governo se for sanção na multa. Banheira Contentor, Cirne, rala o movimento latir horas, governo se for sanção na multa. Banheira Contentor, Cirne, rala o movimento latir horas, governo se for sanção na multa. Banheira Contentor, Cirne, rala o movimento latir 혁inal many mila. Banheira Contentor, Ex-CIII, rala o movimento latir horas, ŏi taking a way green a little bit. Banheira Contentor, Cirne, rala o movimento latir horas, governo se for sanção na multa.